Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos, o plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo e você também vencerá. Não por mérito seu, não. Mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo e você também vencerá. Boa noite, família linda! Ô glória! Senhor amado, consagramos essa live a ti! Que a sua vontade prevaleça aqui, Senhor. Então, gente, sejam bem-vindos, compartilhe a live nos grupos do Facebook, se você puder. Então faz isso agora. Enquanto isso, eu vou fazendo a propaganda do meu livro, Terra Prometida. Toda a live eu mostro aqui, quem não comprou, compre. Gente, eu achei legal, na última live, teve uma irmãzinha que pediu para alguém doar o livro para ela. E a irmã, teve uma irmã aqui que foi prontamente, ela doou para duas pessoas na live que pediram essa doação. Aí essas pessoas entraram em contato comigo, eu passei o telefone da pessoa e ela comprou dois livros. Uma pessoa lá do Rio Grande do Norte, aqui do Rio Grande do Norte, e uma pessoa do Rio Grande do Sul. A irmã nem conhece essas pessoas e fez essa doação. Então, eu fico muito feliz, gente, com essa generosidade. E a live foi sobre generosidade. Ou seja, a irmã fez uma generosidade do coração para duas irmãs que não tinham condição de comprar o livro. Isso é lindo, gente! Então, meu irmão, minha irmã, se você quiser presentear alguém, é legal. Você presentear, você dá de presente. Então, gente, Terra Prometida, 21 lições para você vencer o deserto, tá bom? O link está aqui na descrição da live e também está aí no chat, onde eu coloquei, tá bom, gente? Olha só, hoje nós vamos falar sobre confiança ousada. Então, meu irmão, minha irmã, existe uma guerra. Presta atenção. Existe uma guerra que está acontecendo constantemente e ameaça atingir a minha e a sua vida. Existe uma batalha. E Deus, ele quer que nós vivamos em vitória absoluta em cada momento da nossa vida, em cada dia. Deus quer que nós tenhamos uma vida de vitória dia a dia. Mas, por outro lado, nós temos o nosso inimigo, que é o inimigo da nossa alma, que é o diabo. Que, apesar de ser um derrotado, ele quer que nós vivamos uma vida de derrota. Agora, olha só, se nós tivermos uma confiança ousada em Deus, nós podemos continuamente estar assegurados de sempre viver em vitória. Deus, ele sempre desejou viver um relacionamento significativo com o homem. Mas, não pode haver nenhum relacionamento significativo, se não houver três ingredientes, gente. Três ingredientes para você ter um relacionamento significativo. Primeiro, o amor. Segundo, confiança. Terceiro, envolvimento pessoal. Então, o que que acontece? Ingredientes básicos para um bom relacionamento. Amor, confiança e envolvimento pessoal. Hoje eu não vou falar sobre amor nem envolvimento pessoal. Esses temas vão ser tratados em outras lives desta série. E, a menos que nós aprendamos a confiar ousadamente em Deus, nosso envolvimento pessoal com Ele vai ser limitado. Como também será limitado o nosso relacionamento de amor com Ele. E, como contraprova disso, meu irmão, minha irmã, Deus, nosso amado Deus, Ele provou a sua confiabilidade. Como é que Deus provou a sua confiabilidade? Olha só. Ninguém é tão confiável quanto Deus. E, Ele provou isso para mim e para você na cruz. Romanos 5,8 nós lemos assim. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Gente, olha isso. Esse versículo aqui, ele tem que tocar profundamente o teu coração. Cada cristão tem que ser tocado por isso de uma forma profunda. Você que é cristão e você que quer viver essa confiança ousada na sua vida, esse versículo tem que ser uma explosão na tua alma. Olha só. Cristo, Ele não morreu por nós depois da nossa decisão de seguir Ele. Mas Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Meu irmão ou minha irmã, esse é o amor de Deus por nós. E como nós não podemos confiar ousadamente em alguém que estava desejando dar a sua própria vida, que foi Jesus, enquanto nós éramos inimigos? Como não confiar? E, gente, a maioria que me segue aqui sabe o quanto eu amo o apóstolo Paulo, gente. O apóstolo Paulo, para mim, depois de Jesus, ele é o cara. Depois de Jesus, Paulo, para mim, é o cara. Ele é muito. Ele foi o cara que recebeu a revelação profunda da nova aliança. E Paulo, ele estava tão confiante nisso. Ele pôde confiar em Deus de uma forma tão ousada, tão profunda. Porque ele estava totalmente convencido de que Deus é absolutamente confiável. E ele nos mostra isso através das cartas dele. Quando ele diz lá em Romanos 8, 38, 39. Romanos 8, 38, 39. Ele diz assim, Gente, e qual o significado de confiar? Gente, olha que interessante isso aqui. O que significa confiar em Deus, gente? Confiar em Deus e crer em Deus são duas coisas diferentes. Confiar em Deus e crer em Deus. Sabe por quê? Se você for olhar lá no original em hebraico, o que essa palavra significa, nós encontramos duas definições diferentes para confiar. A primeira é ter confiança. E a outra é refugiar-se. E lá no Salmo 125, 1 diz assim, Aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Gente, que promessa poderosa da Bíblia. Ela nos dá essa promessa quando diz que quando confiamos no Senhor, nós não podemos ser abalados. E esse versículo descreve uma vida de vitória absoluta. isso expressa o primeiro significado da palavra confiança, que é ter confiança absoluta no Senhor. A segunda definição para a palavra confiança é refugiar-se, no hebraico. Está lá no Salmo 62, 8. Confie nele em todo o tempo, todos os povos. Derrame em seus corações diante dele. Deus é um refúgio para nós. Ou seja, somente Deus deve ser o nosso refúgio. É isso que significa confiar nele. E qual a diferença entre confiança e fé, gente? Olha só, a fé, ela está ligada a uma promessa específica. Enquanto a confiança está ligada a uma pessoa específica. Está entendendo a diferença? Para você crer no operar de Deus em qualquer coisa na sua vida, você precisa saber exatamente o que Ele prometeu para você. Agora, olha só, sem uma promessa clara, você não tem fundamento algum para ter a verdadeira fé bíblica. Se eu quiser acreditar em Deus para receber algo, o meu desejo para receber, ele não é suficiente ter esse desejo. Eu preciso ter uma promessa daquilo. Nós temos o exemplo de Abraão. Abraão, Abraão, ele desejava ter um filho. Quando Deus falou para ele, que daria um filho a ele, o que acontece? Ele teve fundamento para crer na promessa que Deus deu. Está entendendo? Um exemplo bem simples. E uma vez que Deus me promete que vai me dar aquilo que eu quero, aquilo que é uma promessa, eu posso crer que aquilo vai acontecer. Quando a Bíblia fala sobre confiança, ela não fala sobre promessa, gente. Ela fala sobre Deus como uma pessoa. Ele é o nosso refúgio e nós temos confiança nele somente. Então, a confiança significa abandonar o controle da nossa vida, entregando confiadamente nas mãos dele. Agora, olha só. Aí você vai falar assim, então Deus está no controle. Gente, não confunda isso com Deus está no controle. Isso é o seguinte, gente. É você entregar o controle da sua vida para ele. Sabe o que isso significa? Significa você deixar-se ser conduzido por ele, através do Espírito Santo. Isso é entregar o controle para ele. E há uma história que ilustra essa confiança, gente, de uma forma incrível. Eu vou te adiantar, gente. É uma história que é hipotética, mas você vai gostar. Olha só. Essa história vai ilustrar bem a confiança para você entender. Deixa eu te falar. Um homem, ele estava escalando os Alpes chilenos. Ele estava numa montanha altíssima. E ele escorregou. E ele caiu de um penhasco. E cerca de 300 metros abaixo do local que ele havia caído, tinha uma árvore que tinha crescido a partir da rocha que sustentava o penhasco. O que aconteceu? Aquele homem caiu do penhasco e caiu em cima da árvore. E ele conseguiu se segurar nos galhos da árvore ali. E quando ele olhou para cima, ele viu lá 300 metros de rocha. Impossível ele escalar aquilo. E quando ele olhou para baixo, ele viu 500 metros de queda livre. Ou seja, era impossível ele sair dali. E aí ele começou a gritar. Tem alguém aí em cima? Aí ele ouviu uma voz profunda que falou assim. Eu estou aqui em cima. Eu sou Deus. Confia em mim. Aí o homem respondeu. Deus, me salva. Eu confio em ti. Agora olha só. Aí o Senhor respondeu. Se você verdadeiramente confia em mim, solte-se da árvore que eu vou segurar você. Aí o homem voltou a perguntar. Tem mais alguém aí em cima? Gente, isso é uma piada. Mas retrata a realidade do mundo espiritual hoje. Dos cristãos. Quando ele chamou alguém, ajuda, Deus falou, eu vou te ajudar. Se solta que eu vou te segurar. Ele, não. Aí ele, peraí, deve ter mais alguém para me ajudar. Gente, isso aí é a falta de confiança. Apesar de ser uma piada, gente, se nós formos honestos, nós vamos perceber que essa pequena história, ela descreve o modo como frequentemente nós vivemos a nossa vida. Nós dizemos a Deus que confiamos nele, mas não estamos dispostos a deixar o controle da nossa vida e das nossas circunstâncias. Não é assim, meu irmão, minha irmã. Nós tentamos dar uma mãozinha para Deus. Colocar o dedo lá. O que ele falou que era para deixar na mão dele. Ou nós procuramos o pior, ajuda em outros lugares. Ao invés de procurar a ajuda do Senhor, auxílio dele, gente. Uma pessoa com a confiança ousada abre mão do controle da sua vida e das circunstâncias que ele está vivendo. Confiança é questão de coração, gente. Por isso é tão difícil para muitas pessoas confiarem de uma forma ousada em Deus. Os nossos corações, eles devem se convencer da bondade e da graça de Deus para que nós possamos confiar nele plenamente. Agora, lembre-se de que fé e confiança são diferentes. Você nunca será capaz de colocar a sua vida totalmente nas mãos de outra pessoa a menos que você confie nessa pessoa de todo o coração. Como é que você vai colocar a sua vida na mão de Deus se você não conhece ele de todo o seu coração? Conhece quem você é nele? Quem você se tornou em Cristo? Como você vai fazer isso se você não tem a confiança total nele? Provérbios 3, 5 Confia no Senhor de todo o seu coração e não se incline em seu próprio entendimento. Ou seja, Deus, Ele quer o nosso coração e não somente a nossa obediência exterior, gente. E é interessante que a Bíblia diz que inclinar em nosso próprio entendimento é totalmente contraditória a confiança no Senhor de todo o nosso coração. Ou seja, somente a total entrega do coração vai nos levar a uma confiança ousada. Meu irmão, minha irmã, quando eu rendi minha vida totalmente a condução do Espírito Santo e é uma coisa, gente, que é diário isso porque, meu irmão, minha irmã, nós somos seres humanos as lutas vêm, as crises vêm a preocupação vêm vem tudo contra nós o medo vêm mas eu me deixei ser guiado então quando essas coisas vêm eu lanço descanso nele e quem guia a minha vida é o Espírito Santo e aí, meu irmão, minha irmã lá na lição 7 da página 105 eu sempre gosto de ler um pedacinho do que eu escrevi aqui no livro na verdade não fui eu, gente é o Espírito Santo não tem como eu escrever isso aqui não na página 105 na lição 7 a lição 7 é não seja guiado pela sua cabeça olha o que diz quando caminhamos sendo conduzidos pelo Espírito nossa caminhada com Deus é emocionante pois não sabemos quais novidades o Espírito Santo trará de um dia para o outro gente, é uma loucura Deus está em todo lugar Ele quer participar de tudo na sua vida Ele quer ir ao supermercado com você Ele quer ir ao trabalho com você Ele quer ajudar nos seus problemas Ele quer cuidar dos mínimos detalhes da sua vida Ele habita em você então deixe-o conduzir os seus passos dentro do plano bom perfeito e agradável que Ele traçou para você por muitas vezes a sua mente o leva para longe das coisas de Deus por isso devemos pedir que sejamos guiados pelo Espírito Santo em vez de sermos guiados pelos pensamentos que fluem de nossa mente precisamos aprender a pensar com a mente de Cristo e para isso aprender a pensar como Deus pensa através do estudo da palavra dEle página 105 do livro Terra Prometida gente quando eu comecei a criar intimidade com o Espírito Santo eu falei com uma irmãzinha esses dias eu estou conversando com alguns irmãos da comunidade Terra Prometida e eu conversei com a irmãzinha e ela está decolando na fé e ela está aqui na live e eu tenho certeza absoluta porque eu tive eu tive uma visão com ela depois que a gente conversou em oração o Espírito Santo me entregou uma imagem linda e eu vi ela correndo num campo verde e ela corria gente ela corria 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 eu cansei só de ver aquela imagem de tanto que ela corria só que ela não corria lentamente é tipo assim era em câmara lenta mas via que ela estava correndo muito é uma doideira gente é coisa do Espírito e aí quando eu tirava os olhos dela e olhava de novo eu via Jesus correndo aí ué não é não é a menina que está correndo aí eu voltava eu olhava era ela de novo aí eu olhava era Jesus aí eu falei Espírito Santo me dá o discernimento disso ele falou assim eu estou nela e ela está em mim ela hoje sabe qual a identidade dela em mim então eu que estou correndo por ela e como ela entendeu ela não está não está dando passos mais ela não está engatinhando ela está correndo para o propósito dela gente foi incrível foi muito real então meu nome por que ela se rendeu se rendeu gente o que que ela fez ela buscou conhecimento ela começou a ler a palavra ela renunciou muitas coisas na vida dela ela buscou ela fez a parte dela ela se rendeu o Espírito começou a conduzir ela aí eu falei para ela de irmã agora você vai pular um degrau o que que você vai fazer você vai criar intimidade com o Espírito Santo como você cria intimidade com o Espírito Santo gente o Espírito Santo ele é uma pessoa você cria um relacionamento com ele e aqui também gente tem algumas coisas aqui que eu aprendi a como criar uma intimidade com o Espírito Santo gente eu trago muitas coisas que estão no livro porque foram coisas que mudaram minha vida tá na mesma lição 7 não seja não seja conduzido pela sua cabeça na lição 7 nas ações propostas na segunda edição gente aqui eu falo como criar intimidade com o Espírito Santo vários passos no dia a dia o que você tem que falar como verbalizar ou seja você se render a ele deixa ele te levar é um processo gente sabe por quê? porque existe um perigo grande de confiar no homem as escrituras meu irmão minuã elas nos advertem a colocar a nossa confiança no homem não significa que você não deve confiar nas pessoas que você convive não significa que não devemos confiar uns nos outros por exemplo nós precisamos confiar no nosso cônjuge isso significa que não devemos colocar a nossa confiança em pessoas a ponto de fazer essas pessoas o nosso refúgio essa é a diferença porque esse refúgio é um lugar que pertence somente a Deus tem pessoas que se refugiam em pessoas muitos cristãos se colocam sob uma maldição gente por confiarem no homem ao invés de confiarem no Senhor gente Jeremias 17,5 descreve essa pessoa claramente Jeremias 17,5 olha o que diz assim diz o Senhor maldito homem que confia no homem faz da carne mortal o seu braço e aparta seu coração do Senhor porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem antes morará nos lugares secos do deserto na terra salgada e inabitável gente então meu irmão esse texto ele descreve a vida de muitos cristãos maravilhosos eu aprendi a colocar minha confiança em Deus gente totalmente eu tenho muitos maravilhosos amigos muitas pessoas incríveis que eu conheço hoje eu sei que essas pessoas me amam e eu os amo demais eu sei que eles estariam dispostos a me ajudar caso eu estivesse passando por algum problema alguma crise eu sei que não seria orgulhoso o suficiente para não receber ajuda deles mas eu Vinícius estou determinado a não fazer do homem o meu refúgio ao enfrentar qualquer crise gente se Deus escolher algum homem para me ajudar eu vou aceitar aquela ajuda independente do modo que o senhor escolher gente eu vou aceitar essa ajuda mas não há circunstância por mais difícil que seja que me fará fazer do homem o meu refúgio meu refúgio é o meu pai que está no céu ele é meu refúgio o que significa agora gente o que que acontece a gente vê muito isso por aí as pessoas se refugiando em pessoas gente e o que significa fazer do homem o nosso refúgio gente essa é uma pergunta muito importante quando a bíblia fala sobre confiança em Deus significando refugiar-se nele ela compara o refúgio com um forte e poderoso castelo para onde você pode correr e ficar em segurança nenhum homem é minha salvação meu irmão meu irmão somente o senhor é o meu refúgio e essa verdade é claramente expressa lá no salmo 118 versículos 8 e 9 que diz assim melhor é buscar refúgio no senhor do que confiar no homem melhor é buscar refúgio no senhor do que confiar em príncipes gente está tudo na palavra é muito melhor colocar a nossa confiança ousada no nosso papai do que no homem mais influente do mundo gente o favor de Deus ele prevalece sobre o favor do homem mais poderoso da terra nós nós temos o favor de Deus já através de Cristo então nós podemos confiar de forma ousada nele as pessoas irão nos desapontar meu irmão minha irmã mas Deus não gente existe um perigo muito grande de a gente confiar nos homens o favor de Deus ele prevalece sobretudo meu irmão meu irmão e também existe o perigo de confiar na minha própria força o que que é isso gente pessoas que são muito talentosas e muito inteligentes eles tem vamos dizer assim uma certa desvantagem na vida cristã sabe por que se você não for muito forte por si mesmo e quiser viver uma vida de vitória a única escolha que você tem é confiar ousadamente no senhor olha só o salmo 147 10 não faz caso da força do cavalo nem se compraz dos músculos do guerreiro agrada-te o senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia ou seja o senhor não se agrada de pessoas que dependem da sua própria força da sua sabedoria e dos seus próprios talentos muito pelo contrário Deus ele se agrada daqueles cuja esperança está na sua misericórdia e a autoconfiança gente é um grande impedimento para se viver uma vida de vitória muito pelo contrário do que falam os coachings por aí gente existe uma bíblia satanista não sei se você já ouviu falar existe eu não lembro quem é o autor existe uma bíblia satanista e quando você pensa em bíblia satanista você deve pensar que tem magia negra tem feitiços gente a bíblia eu não li mas um grande amigo meu leu de fé e ele falou para mim sabe o que ele falou ele falou o seguinte ele falou que a bíblia a bíblia satanista ela fala especificamente sobre o egoísmo sobre você focar no eu no eu 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 vou vencer eu sou o cara eu sou isso eu sou aquilo é a autoconfiança você tira a confiança em Deus e confia tudo em você gente isso é um perigo isso está na bíblia satanista a estratégia uma das estratégias do inimigo é essa e se você entrar numa loja de livros o que mais tem é isso gente livros de auto ajuda ou seja que te fazem com que você faça com que o seu eu você enche o seu eu com de ego e você esquece do papai gente isso é muito complicado então irmãozinho se você é egoísta renuncie isso agora comece a ouvir as lives aqui pegue a série andando em amor e renuncie isso na sua vida então meu irmão o senhor ele não se agrada das pessoas que ficam focando só na própria força na sua sabedoria nos seus dons nos seus talentos e o apóstolo paulo gente ele aprendeu essa tão importante lição paulo é incrível ele foi provavelmente o apóstolo mais poderoso dos que esteve com jesus e a revelação que ele recebeu foi surpreendente gente autodisciplina dele foi incrível o compromisso foi ousado que ele teve ele tinha paulo gente paulo é um cara extremamente inteligente formada na época na melhor faculdade que acho que era a faculdade de gamaliel acho que esse nome é esse ele era um cara extremamente culto estudado tinha conhecimento e ele tinha todas as razões para confiar na força dele e ele teve que aprender a viver uma vida de confiança ousada e lá em segundo coríntios doze nove ele fala o seguinte então ele me disse a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoou na fraqueza de boa vontade pois mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de cristo paulão como eu gosto do paulo glória a deus gente a morte para a autoconfiança não é fácil gente para algumas pessoas gente autoconfiança às vezes todos nós nós somos nós podemos cair eu já caí várias vezes e às vezes eu caio na autoconfiança achar que a minha força que sou eu eu não sou nada gente eu sou pó gente eu acabei aprendendo sabe o que pela graça de deus eu aprendi que as minhas fraquezas são minhas maiores forças gente quando deus for meu único refúgio o único em quem eu coloco minha total confiança eu terei aprendido o que é confiança ousada onde eu não coloco minha confiança nos homens nem em mim mesmo mas nós temos que sempre estar policiando isso pedindo ao espírito santo para revelar porque às vezes meu irmão meu irmão você está fazendo algo e é algo tão sutil mas você está ali naquela autoconfiança e você acha que é o poder do teu braço que vai resolver as coisas e não é não vai resolver gente quando nós passamos por dificuldades tempos difíceis na vida todos nós passamos por tempos difíceis a nossa mente natural ela sempre vai tentar encontrar uma saída é natural gente somos seres humanos nós procuraremos o homem ou talvez a nossa própria força e sabedoria para conseguirmos resolver os problemas da nossa vida e o apóstolo Paulo entendeu que Deus queria usar as situações mais difíceis na vida dele para levá-lo a uma posição de confiança ousada ou seja é nas dificuldades quando você não fica procurando solução em si mesmo e nos homens e foca só em Deus ali ele está trabalhando isso em você essa confiança ousada e Paulo se ligou nisso ele teve essa revelação o apóstolo Paulo entendeu que Deus ia usar aquelas situações terríveis que ele estava passando Paulo vivia preso gente e ali ele adquiriu essa confiança ousada e ele fala em 2 Coríntios 1 capítulo 9 e 10 é lindo contudo já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós e sim no Deus que ressuscita os mortos o qual nos livrou e livrará de tão grande morte em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos gente se você olhar essa passagem de 1 Coríntios 1 9 e 10 e você olhar os versículos anteriores Paulo ali descreve todo o terrível sofrimento que ele enfrentou gente ele passou muito sofrimento e quando passar por uma dificuldade meu irmão meu irmão eu sei que muitos estão passando por dificuldade aqui eu encorajo você a ler o primeiro capítulo de 2 Coríntios 2 Coríntios 1 leia todo o capítulo e você vai ver o que aconteceu com Paulo e depois que ele descreve aquela situação terrível que ele estava passando ele conclui dizendo assim contudo já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós e se no Deus que isso cita mortos gente ele compreendeu que independentemente de quão terrível seja a situação a nossa confiança nunca deve ser em nós mesmos mas somente nele em Deus e o salmista ele descreve a mesma verdade no salmo 56 3 olha que coisa linda em me vindo o temor hei de confiar em ti ou seja quando o medo vem contra mim eu confio em ti demais gente que coisa linda dizer isso quando você se depara com medo eu te pergunto meu irmão minha irmã o que você faz você está disposto a abrir mão do seu medo e se lançar completamente se rendendo no colo no colo do senhor o que o senhor deseja para nós meu irmão minha irmã é confiança total Deus ele deseja que nós vivamos uma vida de confiança total como nós vimos lá em Jeremias 17 pessoas que colocam a sua confiança no homem e não em Deus são amaldiçoadas agora veja o contraste gente nos versos 7 e 8 de Jeremias 17 olha o que diz bendito o homem que confia no senhor ele falou maldito o homem que confia no homem agora ele diz bendito ou seja feliz é o homem que confia no senhor e cuja esperança é o senhor porque ele é como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor mas sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto demais isso gente olha só eu quero eu desejo e eu busco gente ser este homem que é constantemente frutífero independente da situação que eu estou vivendo e esse texto Jeremias ele descreve a pessoa que vive nessa confiança ousada e o que que significa confiança total que Deus quer de nós pensa lá na crucificação as palavras de Jesus na cruz foram Deus meu Deus meu por que me desamparaste gente Jesus estava completamente abandonado por Deus porque ele havia sido feito pecado por mim e por você quando ele clamou em desespero lá por Deus o céu permaneceu em silêncio Deus não explicou para Jesus o porquê que aquilo estava acontecendo e ele se sentiu abandonado ele estava fisicamente emocionalmente espiritualmente abandonado e completamente só naquela cruz só que qual foi a segunda coisa que Jesus disse gente pai em tuas mãos entrego o meu espírito essa aqui é a verdade total que o senhor deseja para nós gente quando você se sentir completamente abandonado quando você sentir que os céus não respondem ao seu clamor tome uma decisão ousada uma decisão de confiança ousada deixe-se cair nas mãos do senhor e simplesmente entregue sua vida para ele e renda seu espírito santo gente esse é o desejo de Deus para todos os filhos viver uma vida de confiança ousada de rendição total a ele gente o que eu queria dizer para você para encerrar essa live e agora eu vou falar algumas coisas para você colocar em prática se você quiser meu irmão meu irmão deixa eu falar uma coisa para você a rendição total ela não é fácil mas a nossa vida cristã aqui é um dia de cada vez de fé em fé de glória a medida que você vai conhecendo o senhor gente é que nem um relacionamento de casal quanto mais você conhece a pessoa que você por exemplo está namorando mais intimidade você cria mais confiança você cria e você vai conhecendo essa pessoa você conversa com ela aí vem um noivado e cada o tempo vai passando e o que que acontece quanto mais você conversa quanto mais você se entrega mais intimidade mais confiança gente é exatamente assim que Deus quer que nós façamos rendição relacionamento intimidade gente quando eu comecei a me render dia a dia dia a dia o que que acontece gente quanto mais íntimo você se torna mais confiança você tem mais você se apaixona mais amor você tem por ele e quando você se rende totalmente e você se entrega para esse amor quando você está totalmente apaixonado por Jesus sabe o que que acontece meu irmão meu irmão você realmente coloca essa confiança usada em prática de uma forma muito natural quando as coisas vierem contra você você não vai procurar homens e não vai querer resolver na tua própria força você vai procurar ele porque você confia nele demais porque você já criou intimidade você já criou relacionamento você já conhece quem é ele você já conhece quem você é em Cristo está entendendo gente tudo está ligado a intimidade a sua rendição a tua busca a busca de conhecimento a buscar o Senhor de toda a sua alma e de todo o teu coração então meu irmão minha irmã quando você faz isso o que que acontece você consegue começa a se preencher de Deus e você começa verdadeiramente ser uma nova criatura em Cristo Jesus quantos cristãos gente que estão aí são cristãos há 10 20 30 40 anos só que sabe o que que acontece gente ainda não vivem uma vida como nova criatura hoje eu estava escrevendo uma lição aqui gente que eu vou postar lá no comunidade terra prometida eu estava falando eu estava escrevendo sobre isso quantos cristãos que tem vidas frustradas gente cristãos que vão que são salvos ou seja o que que é ser salvo gente aceitou Jesus como seu Senhor Salvador vai ser salvo vai pro céu vai viver na glória mas vai viver uma vida aqui frustrada não vai viver sonho de Deus aqui o céu começa aqui gente o céu está dentro de você Cristo está dentro de você através do espírito dele você tem a mente de Cristo ele morreu para que você tivesse uma vida incrível só que depende de você agora meu amado não depende mais do pai nem do filho depende de você o pai deu o filho que morreu por você o filho morreu por você e ele ressuscitou ele sentou à direita do pai e mandou o espírito dele habitar em você e através da morte dele ele venceu o diabo além de vencer o diabo ele te deu vários benefícios da nova aliança hoje você é abençoado você é lavado você é perdoado você é remido você é filho você é coerdeiro gente você é muita coisa você tem tudo já está tudo dentro de você então essa rendição vai fazer com que você viva os sonhos de Deus mas isso não depende mais de Deus gente não depende mais de Jesus depende de você por isso que eu detesto a religiosidade porque a religiosidade diz que tudo depende de Deus tudo depende do filho tudo depende não depende mais da pessoa e a pessoa sabe o que ela faz ela se atira opa então vou esperar minha libertação um dia Deus vai me libertar você é livre em Cristo já eu vou fazer uma campanha gente eu não ia nem falar isso aqui eu recebi um áudio hoje deu vontade de chorar gente gente misericórdia que é aquilo que eu vi é eu vi que a pessoa era muito simples e humilde na verdade ela estava repassando um recado e ela falou assim repasse essa mensagem para 12 pessoas para que façam uma campanha cara essa palavra campanha dá até dor de cabeça campanha de oração para que Deus cesse a guerra lá da e difícil e essa campanha serve também para que nossa vida está muito difícil o preço da gasolina está muito alto gente você acha que Deus vai fazer o preço da gasolina baixar gente meu Deus do céu e as pessoas gente e ela falando assim nós estamos compartilhando com 12 pessoas então compartilhe com 12 porque são 12 tribos de Israel as 12 tribos de Israel gente lá da época de Jacó de Moisés as 12 tribos lá gente eu não sou judeu não eu não faço parte de tribo gente você faz parte de tribo gente eu não faço parte de tribo eu faço parte do reino de Jesus ele trouxe o reino isso que a religiosidade mata você vê que é uma irmãzinha que está buscando a Deus que ama a Deus só que não tem conhecimento gente gente isso aí me dá eu fico louco meu Deus do céu nós somos do reino nós reinamos em vida aqui com Cristo então gente quando eu ouvi aquele áudio eu falei meu Deus Senhor dê revelação no coração dessa senhora não sei se é senhora não sei quem é isso dá uma tristeza no coração gente são pessoas que vão ser salvas porque creem em Jesus porque aceitaram Jesus como Senhor e Salvador essa é a condição da salvação mas vão viver uma vida miserável aqui na terra gente vão ficar fazendo campanha até a volta de Jesus e nenhuma campanha vai dar certo vão fazer jejum para receber algo e não vão receber nada vão fazer algo para Deus porque acha que Deus tem que fazer fazer tem que fazer obra tem que fazer alguma coisa tem que fazer campanha tem que fazer vigília tem que virar a noite orando tem que insistir na oração tem que tentar convencer Deus a te dar algo e a pessoa vai ficar 5 10 15 20 30 40 anos fazendo isso não vai receber nada vai viver uma vida miserável vai para o céu mas vai viver uma vida aqui frustrada gente tem aquela história do depósito do céu que eu já contei 500 vezes aqui eu gosto de repetir gente para terminar a live tem uma situação que eu contei em várias lives acho que a maioria sabe essa história do depósito do céu é como se fosse o seguinte você viveu uma vida aqui você fez campanha você viveu uma vida religiosa aqui aí você morre aí você morre e vai para o céu aí você aceitou Jesus como Senhor e Salvador e Jesus te recebe no céu aí Jesus vem aquele sorriso lindo Jesus é lindo né gente ele te recebe no céu te dá um abraço aí você olha para ele assim Jesus aí Jesus assim você quer falar alguma coisa você não ia perder a oportunidade né aí você fala assim Jesus eu orei tanto Jesus eu fiz tantas campanhas de oração Senhor tantas coisas que eu fiz eu trabalhei na igreja eu lavei o banheiro da igreja Senhor eu trabalhei nos retiros da igreja eu me dediquei tanto à igreja e Senhor eu li a palavra todo dia eu fiz jejum jejum Senhor eu já fiz jejum até de 40 dias Senhor eu fiz tanta coisa só que nada aconteceu a minha vida na terra foi tão difícil Senhor foi tanto sofrimento eu não tive prosperidade financeira eu não tive meu relacionamento com meu cônjuge foi péssimo gente aí o que que aconteceu Jesus olha pra pessoa olha pra você e diz assim ele começa a sorrir aquele sorriso meigo né ele falou vem cá aí ele te dá a mão e te leva pra um local no céu onde você vê assim que tem vários depósitos mas gente são muitos depósitos e ele entra num depósito com você quando você entra no depósito ai Jesus eu já vi isso pela fé quando você entra no depósito você olha pro lado esquerdo tem um monte de prateleira e você olha pro lado direito tem um tonel tipo assim igual da Petrobras aquele negócio de gasolina grandão um tonel aí do lado esquerdo você começa a olhar assim Jesus olha só aqui a benção que eu pedi financeira tá aqui Senhor aqui tá tudo aqui o que eu pedi na vida sentimental eu pedi pro Senhor eu fiz campanha pra isso tá tudo aqui Jesus olha só Senhor aí Jesus começa a sorrir e você começa a mostrar quando você olha do lado direito tem aquele tonel tá escrito assim amor e você olha pro tonel e fala meu Deus amor aí você olha pra fora tem uma janelinha aí você vê Jesus lá grandão lá fora e no coração dele saindo uma tubulação que entra direto nesse tonel ou seja é uma fonte que não acaba de amor que vai entrando dentro do teu depósito e aí você fala Jesus eu não tô entendendo aí Jesus diz pra você assim meu amado filho minha filha você lembra da nova aliança? você entendeu o que aconteceu na cruz quando eu morri por você? quando eu morri por você eu te dei todas as bênçãos pra você viver uma vida próspera só que em vez de você se apropriar das bênçãos e viver o meu amor olha só como tá cheio aqui o teu tonel de amor em vez de você andar em amor você tá fazendo campanha de oração pra receber bênção teu tonel de amor tá cheio aqui porque você não andou em amor mas você não andou em amor você tá aqui no céu porque você crê em mim e essas bênçãos que estão na prateleira eu já dei através da minha morte e ressurreição através da nova aliança então quando isso aconteceu eu coloquei tudo isso no depósito esse depósito aqui não é meu não ele é seu e aí Jesus pega na sua mão e te leva lá pra fora do depósito e aponta e quando você olha lá tem uma placa com o seu nome ou seja você foi salvo você está com Jesus mas você não viveu as bênçãos porque tá tudo no depósito e Jesus olha pra você e fala assim você não viveu a vida que eu morri por você porque você não entendeu o que é a obra consumada você viveu na religiosidade você não entendeu você não buscou você em vez de se apropriar pela fé você ficou me pedindo coisas que já são já são suas eu já dei pra você então se eu pegasse do teu depósito entregasse pra você eu estaria te roubando então você tem que se apropriar pela fé você teria que se apropriar e você não se apropriou gente esse exemplo é incrível e eu tive uma revelação gente uma vez foi lá na EPS em São Paulo que eu fiz uma fiquei 15 dias com o Reinhard lá e gente eu tive uma revelação de Jesus foi tão incrível que eu entrava nesse mesmo depósito e eu aí que eu tive essa visão do lado direito onde tinha esse tonel de amor e pela fé gente sabe o que que acontecia eu ia ao depósito eu me enchia de amor e descia aí eu fazia o que através da minha vida o amor ia se espalhando aí quando eu precisava de mais amor eu subia lá e me enchia de amor de novo no meu depósito gente eu nem eu esqueci das prateleiras do lado esquerdo das bênçãos só que cada vez que eu subia eu olhava uma coisa a menos tinha na prateleira e o que que o senhor o que que o senhor falou pra mim gente foi muito profundo isso você não precisa pedir mais nada a partir do momento que você começa a andar em amor e fluir no meu amor amando o próximo como eu te amei sabe o que que vai acontecer essas bênçãos elas vão ser acréscimos na sua vida mesmo sem você pedir essas coisas todas vão acontecer gente isso foi muito poderoso pra mim eu não peço nada há muitos anos eu só ando em amor gente eu só busco andar em amor dia a dia na minha vida e Deus só me dá quando eu tenho um projeto eu apresento pra ele ele coloca no meu coração como foi o livro gente como foi o meu livro ele botou um projeto no meu coração pra eu escrever um livro eu escrevi o livro escrevi todos os capítulos fiz a revisão fiz o orçamento não tinha dinheiro pra fazer a primeira edição falei senhor tá aqui o livro tá pronto tá aqui no computador o orçamento é esse senhor lanço sobre ti se é um desejo do coração que o senhor me botou o senhor vai me dar provisão gente uma semana depois a provisão veio do livro de uma pessoa que nem sabia o valor não sabia nada a pessoa praticamente financiou a primeira edição do livro e o senhor já colocou o vontade no meu coração de fazer o segundo livro eu já vou começar a escrever e vou fazer a mesma coisa a minha vida é assim gente e tudo acontece por que? eu aprendi a descansar porque hoje eu tenho essa confiança ousada nele gente mas isso foi um processo não foi algo que eu consegui do dia pra noite gente é muito lindo é muito lindo isso agora eu queria te propor algumas coisas pra você colocar em prática se quiser anotar então o que você faz retira um tempo de qualidade em oração e você vai responder um questionário que eu vou te dar aqui você vai anotar aí algumas perguntas que você vai responder e você peça o Espírito Santo pra revelar o teu coração e ele responder com você esse questionário agora olha só retire um tempo de qualidade primeira pergunta anota aí escreve assim quais são as áreas da minha vida que acho difícil abrir mão e de entregá-las nas mãos de Deus quais áreas da minha vida que eu acho difícil abrir mão e entregá-las nas mãos de Deus sabe o que acontece gente as vezes você tá focando uma área área financeira por exemplo você se rendeu a Deus confiança total mas o teu casamento tá destruído ou seja a tua confiança ousada está em uma área mas não está em outra coloca no papel tá quais áreas da minha vida que acho difícil abrir mão de entregá-las nas mãos de Deus segunda pergunta que passos práticos darei para confiar em Deus nessas áreas específicas que você listou que passo você dará aí a Vinícius não sei pergunta o Espírito gente pergunta ele fala Espírito Santo que passos que eu posso dar eu quero caminhar em confiança ousada nessa área o que que eu faço prática o que que eu devo fazer praticamente não o que eu devo fazer em teoria não gente é prática quais os passos que você tem que dar e aí você vai começar a dar os passos hoje não é amanhã não gente é hoje terceira pergunta o que significa especificamente para mim viver em confiança total o que que você entendeu na live reouça live se for o caso o que que você entendeu que significa confiança total e aí em que áreas da sua vida você precisa viver nesta confiança ousada agora vamos lá quatro o que eu farei de forma prática para render todas essas coisas abandonando essas coisas de vez o que que você vai fazer de forma prática faça isso hoje também e cinco onde eu coloquei minha confiança no homem e não em Deus totalmente escreve aí escreve as áreas e onde eu coloquei a minha confiança em mim mesmo e não em Deus somente ou seja qual área da tua vida que você colocou confiança em si mesmo e não em Deus e qual área da sua vida que você colocou confiança em outra pessoa e não em Deus relaciona essas áreas arrependa-se hoje de confiar no homem e outras pessoas e não confiar em Deus arrependa-se e comece tudo de novo sendo direcionado pelo Espírito Santo meu irmão meu irmão é um conselho que eu te dou de uma pessoa que ama muito cada um de vocês que está aqui gente tome a decisão em viver uma confiança ousada quem está aqui que nem o irmão colocou eu confio no homem eu confiei no meu chefe eu confiei no sei o que acabou já aconteceu passou é uma área que você vai listar o que você vai fazer você vai de Espírito Santo eu confiei no homem eu errei eu me arrependo quero começar tudo de novo isso aqui já teve consequência na minha vida ou ainda vai ter mas Senhor a partir de agora a partir de agora eu quero recomeçar minha vida sendo direcionado pelo Senhor eu quero confiar só em ti gente é uma libertação incrível são passos que você tem que dar meu irmão minha irmã são escolhas que você tem que fazer eu não posso fazer isso por você Jesus não pode fazer isso por você Deus não pode fazer isso por você é uma escolha sua nosso Deus ele é tão lindo e maravilhoso gente que ele nos dá a opção de o que de fazer escolhas só que escolhas geram consequências quando você faz mais escolhas as consequências ruins virão então meu irmão minha irmã confie totalmente no Senhor eu amo muito Jesus oh glória a Deus como eu amo falar disso aqui gente então tome essa decisão cabe a você e conte comigo tá bom gente eu gostaria de encerrar falando uma oração pra você repetir essa oração claro se você quiser e eu quero fazer um momentinho com Jesus que eu amo fazer então meu irmão minha irmã onde você estiver agora fecha teus olhos eu vou fazer um momento com Jesus e depois eu vou falar uma oração e você repete comigo tá bom então meu irmão minha irmã claro você é livre tá gente se você quiser fazer então onde você estiver fecha teus olhos relaxa fica em paz e como sempre abraça-se a si mesmo abraçado a si mesmo se abrace se abrace fecha os olhos relaxa vamos lá gente agora meu irmão minha irmã pela fé esse abraço que você está abraçando a si mesmo na verdade essas mãos que estão te abraçando é o próprio Jesus Jesus ele veio habitar em você através do espírito dele e agora ele está te abraçando forte e através desse abraço você vai sentindo uma paz que excede o entendimento você vai sentindo um calor dentro de você que você nunca sentiu você vai recebendo você vai sentindo o teu coração batendo mais forte é uma emoção maravilhosa e Jesus te abraça e nesse abraço você vai entregar pra ele agora todas as áreas da sua vida que você não andou em confiança total com ele seja na área financeira na área sentimental no trabalho com os amigos com a família com o seu cônjuge seja qual for a área nesse abraço você vai estar olhe pela fé agora como se do teu coração pro coração de Jesus todas as áreas estão passando do teu coração pro dele ou seja você está se libertando dessas áreas que você tentou andar pela confiança em si mesmo ou confiança em pessoas e a partir de agora você fala com Jesus assim Senhor a partir de hoje eu vou andar em confiança total contigo eu me rendo Senhor eu me rendo no teu abraço eu me rendo nesse abraço Senhor e através desse abraço eu entrego todas as minhas preocupações toda a minha ansiedade todo o meu medo todo o meu receio Senhor eu entrego a minha vida a ti nesse abraço Senhor eu me rendo o Senhor é o meu refúgio mais ninguém vou confiar apenas em ti Senhor não vou confiar mais no homem e nem em mim mesmo somente em ti Jesus obrigado Jesus por estar aqui comigo me abraçando e pela fé meu irmão minha irmã eu vejo Jesus agora ele está começa a te abraçar mais forte mais forte e através desse abraço além dessa confiança total que agora nesse abraço forte você está sentindo porque é ele agora que vai conduzir a sua vida através do Espírito Santo ele começa a liberar no teu coração tudo que já é teu que está no depósito do céu no depósito que tem o teu nome ele começa a liberar no teu coração a fé para você crer que tudo que está naquele depósito já é seu e você não precisa pedir mais por nada você precisa apenas andar em amor e se apropriar pela fé de todas as bênçãos que ele já te deu através da morte e ressurreição dele então agora meu irmão minha irmã se aproprie pela fé fale assim senhor eu me aproprio pela fé de todas as bênçãos que o senhor me deu senhor através da obra consumada da cruz eu recebo pela fé senhor pois eu quero viver uma vida plena a vida que o senhor morreu para que eu vivesse que eu transborde amor senhor na vida das pessoas e que tudo que eu faça seja para tua honra e glória obrigado por essas bênçãos obrigado pela herança obrigado porque eu sou abençoado jesus obrigado jesus porque através da obra consumada da cruz eu me tornei co-herdeiro contigo senhor hoje eu sou filho eu não sou senhor eu não sou órfão eu sou filho do pai eterno através de ti senhor o véu se rasgou e agora jesus eu tenho acesso ao pai diretamente através do seu nome e o senhor depositou teu espírito em mim que me conduz senhor para os planos perfeitos que o senhor tem pra mim muito obrigado jesus por tudo obrigado pelo teu amor pelo teu zelo pela paz que excede o entendimento e nesse abraço meu irmão minha irmã repita essa oração pai vejo claramente que o senhor é 100% confiável por favor perdoa-me pelas áreas da minha vida que eu não tenho vivido em confiança total ao senhor eu rendo todas as áreas ao senhor hoje e eu abro mão de mim mesmo e deixo me cair em seus braços através desse abraço nos seus braços de amor de carinho eu me rendo a ti e descanso em ti senhor o senhor é o meu refúgio a minha força a minha torre alta e a minha segurança jesus o senhor é tudo o senhor é tudo para mim e é tudo que eu preciso para estar seguro e refugiado amém amém meu irmão minha irmã ô glória muito bom né gente eu amo esse momento gente todo dia praticamente de manhã eu faço isso todo dia eu acordo e deitado na minha cama eu me abraço e eu começo a falar na verdade o espírito começa a orar por mim as vezes eu estou ali eu oro em línguas as vezes eu fico quieto as vezes jesus fala comigo as vezes eu falo com ele gente é incrível mas na minha boca só sai gratidão gente porque hoje eu confio plenamente é a confiança total nele porque só assim nós vamos ter uma vida incrível e maravilhosa em cristo tá bom meu irmão minha irmã muito obrigado por estar comigo até agora vamos encerrando a live de hoje muito obrigado pela presença e gente meu livro tá à disposição o link tá aí na live aí na na descrição da live e está também aqui na descrição da live tá bom gente amo vocês em cristo que essa palavra tenha sido poderosa seu coração beijo até lá nunca se esqueça que você não é o que acha que é mas o que deus diz que você verdadeiramente é em cristo você é abençoado você é amado você é escolhido você é perdoado você é predestinado você é selado você é herdeiro você é agraciado deus não nos vê como nós mesmos nos vemos o plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar medite nas escrituras identifique quem você é em cristo a bíblia fala que no mundo teríamos aflições mas que devemos ter bom ânimo pois ele venceu o mundo e você também vencerá não por mérito seu não mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de jesus naquela cruz compartilhe esta mensagem para edificar mais vidas e caso você queira adquirir o meu estudo sobre a nova aliança em vídeos áudios mapas mentais pdfs meditações uma jornada chamada está consumado em busca da verdade que vai te libertar clique no link na descrição desse vídeo nesse estudo você vai aprender o que é a nova aliança diferenças entre a velha e a nova aliança ainda você vai aprender a orar de acordo com a nova aliança e ter as suas orações respondidas você vai aprender a jejuar corretamente e você vai descobrir a sua verdadeira identidade em cristo jesus além disso você vai entender o que representou a obra consumada da cruz de jesus e todos os benefícios que ela carrega entre outras coisas incríveis então clique agora não perca tempo e aproveite a promoção desse estudo incrível que foi feito com muito amor e carinho te amo em cristo jesus tchau tchau Obrigado.